Música Salve, salve galera! Alex, Dex na área, tamo junto! Galera, hoje estou aqui fazendo o teste do microfone que eu comprei para a câmera SJCAM, SJ7STAR, tamo junto galera! Tô feliz pra caralho! E aí manos, será que o áudio vai ficar bom? Tô testando em primeira mão! Vamos ver como é que vai ficar o áudio galera! E já logo peço, deixa aí, deixa o comentário falando se o áudio tá bom ou se tá ruim, tá ligado? Por favor, eu peço, por favor, deixa aí! Por favor, deixa aí! Se tiver bom ou ruim, pode falar numa boa! É nóis, é nóis, é nóis, é nóis! Por favor, deixa aí, deixa aí! Gosto de conversar com vocês, trocar aquela ideia! E outra coisa! E outra coisa, outro porém, o que vocês estão achando do canal aí do Alex Dex? Pode dar uma sugestão, certo? Pode dar uma sugestão, pode conversar, galera! Sem medo, irmão! A prainha, a prainha hoje aqui tá vazia! É, mas a mesinha tá ali, então, logo mais! Tá lotada! É, hein, galera? É, eu gosto muito da interação que meus inscritos têm comigo! Galera conversa, pergunta, muita gente dá sugestão, eu sempre respondo, na humildade mesmo! Visando, primeiramente, pra engordar o canal! E até no canal mesmo, já conheci amigos aí, que a gente acaba aprendendo coisas da vida, irmão! Sério, sério, sério! E eu quero trocar essa ideia com vocês aí! Repara minha voz, não! Eu tô com uma voz meio, meio estranha hoje! Não sei! Tamo junto! Na ninjinha! Ninjinha tá aqui! Ah, rapaz! Aqui não é da bobeira, não! Negocinho anda pra caramba! É 250 cilindradas na veia! Aí, hoje tá bem tranquilo aqui, ó! Aqui é uma delícia, galera! Aqui é uma delícia! Você vir aqui de manhã, senta ali, ó! Vai conversando! What the fuck, dude! Are you crazy? Stupid! Hã? Tô na minha preferência! Mulher vem invadindo do nada, irmão! Olhei pra dentro do carro, é uma mulher! É por isso! Sem preconceito, mulheres! Sem preconceito! De vocês dirigirem mal! Certo? Tem alguns que dirigem muito melhor que homens! Raridade, mas tem! Ah, até perdi o que eu tava falando, mano! Tava falando da... Da prainha ali, ó! Beira do lago, e tal! Uma delícia se sentar ali, de manhã ou de tarde! Com amigos ou sozinho! Aquele dia que você quer ficar sozinho! Quer pensar na vida? Vai ali! Fica olhando a paisagem, mano! É ótimo! É ótimo, mano! Faz muita diferença! Certo? Nossa, cara! O que que é isso? O que que a mulher queria fazer? Que carro lá? Não entendi nada! Mas tudo bem! Vamos que vamos! Testando o microfone hoje! Vamos ver de qual é que é! Eu espero muito que o áudio seja bom, galera! Eu espero muito! Porque a gente tenta melhorar o canal! Comprei essa câmera! Melhorou já a imagem? Melhorou e muito! Comprei o capacete! Aumentou minha segurança! É o que eu tava precisando! Comprei! Um macacão! Comprei! Quando for pegar uma viagem! Vai com segurança! Tá ligado? Então é nóis! É nóis! É nóis! Espero que eu não esteja sendo chato aí com vocês, mano! Mineiro! Mineiro! Sou de Minas, rapaz! Aqui é a simplicidade total! A gente não tem frescura, mano! Sem frescura! Por favor! Ninguém é mais que ninguém! E o carnaval, galera? Como é que foi? Vocês curtiram? Fizeram bagunça? Poxa! Eu fiz bagunça demais! Só que eu saí só dois dias do carnaval! Na verdade, três dias que eu saí! Três dias! Um dia eu fiquei em casa pra descansar! No segundo dia! Fiquei em casa! Descansei! Dormi! Fiquei em casa assistindo filme! Falei! Ah! Hoje não vai dar pra sair, mano! Não tem como! Então aí eu resolvi descansar! Ficar quieto na minha! Só pensando! Aí o último dia do carnaval eu saí, mano! Bebi várias! Tem que ser realista, mano! Tem que ser verdadeiro! Não ia ficar pagando de gatão aí! Bebi várias mesmo! Sem problema! No outro dia acordei! Dormi o dia inteiro! Foi muito bacana! Essas ruas aqui, galera! É péssimo andar de moto aqui! Péssimo! Adoraria! Se a cidade fosse inteira assim, ó! Asfalto! Asfalto! Porque a ninjinha pede um asfalto, mano! Ela pede! Ela fala comigo! Ela fala! Cadê o asfalto, papai? É! Fala, ninjinha! Por enquanto não tem! Galera! Vou encerrar o vídeo aqui! Muito obrigado a todos vocês! É! Já curta! Comente! Compartilhe! E deixa aí, mano! Deixa aí! O que vocês acharam da imagem? Como é que está o som? Será que o áudio agora melhorou um pouco? Deixa aí para eu saber, mano! Porque senão eu não vou saber a opinião de vocês! Vou comprar uma carne aqui no açougue! Fazer até uma propaganda do cara, né? Comprar uma carne aqui no açougue! E deixa aí para nós, mano! Deixa aí para nós! Certo! Vou aqui no açougue do da lua! A carne aqui é ótima! Muito obrigado! Salve, salve! Tamo junto! Valeu, valeu! Tchau! 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 Tchau!